Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso quinto vídeo de dicas rápidas para sua aprovação no exame da OAB. Nosso tema de hoje é Direito Ambiental e eu vou iniciar o tema falando dos princípios, princípios do Direito Ambiental, que é uma matéria de sua importância para que você consiga resolver aquelas duas famosas questões de Direito Ambiental na prova da OAB. Vamos lá, turma, sem mais delongas. O primeiro princípio é o princípio da OAB. O meio ambiente é sempre o primeiro vetor a ser medido em qualquer obra ou empreendimento. Lembra? O meio ambiente é sempre o primeiro vetor a ser medido em qualquer obra ou empreendimento. O segundo princípio, senhores, é o princípio do desenvolvimento sustentável. É a busca pelo ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação dos recursos naturais. Desenvolvimento sustentável é a busca pelo ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação dos recursos naturais. Terceiro princípio, senhores, solidariedade intergeracional. Nós protegemos o meio ambiente para garantir a viabilidade das futuras e próximas gerações. Protegemos o meio ambiente para garantir a viabilidade das futuras e próximas gerações. Quarto princípio, turma, é o princípio da participação. É dever do Estado e de toda a sociedade proteger o meio ambiente. É dever do Estado e de toda a sociedade proteger o meio ambiente. E quando a sociedade protege o meio ambiente, através de nós, cidadãos, veja como que nós, cidadãos, podemos proteger o meio ambiente. Através de ação popular, se você obviamente é eleitor, através do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ao meio ambiente, e através também da propositura de projeto de lei de iniciativa popular. Nosso quinto princípio, turma, é o princípio da função socioambiental da propriedade. A propriedade, além de respeitar a função social, ela deve respeitar as normas ambientalistas. Veja, respeitar as normas ambientais. Sexto princípio, é o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Lei nova não pode jamais diminuir a proteção ao meio ambiente. Lei nova não pode diminuir a proteção ao meio ambiente. Sétimo princípio, turma, é o princípio do poluidor pagador. Quem polui, paga. E paga como, professor? Paga, retirando as licenças ambientais. E se durante a obra ou empreendimento houver a degradação, também deve, obviamente, indenizar o meio ambiente. Usuário pagador. Quem usa dos recursos naturais, também deve pagar. Próximo princípio, é o princípio do protetor recebedor. Quem protege o meio ambiente deve receber, de acordo com a lei, claro, incentivos fiscais, turma, incentivos tributários. Princípio da precaução tem como finalidade acautelar, proteger o meio ambiente. Pois na precaução, os danos, os potenciais danos pela obra, pelo empreendimento, já são de conhecimento do homem, conhecimento da ciência. E o princípio da precaução, turma, veja, cuidado, prevenção, danos já conhecidos. E a precaução? A precaução é um outro princípio. Ela também tem como finalidade o acautelamento do meio ambiente. Só que os danos ainda são o quê, senhores? São incertos. Ainda não há uma certeza científica sobre essa viabilidade, sobre essa probabilidade de dano nessas obras, nesses empreendimentos. Superado os principais princípios do direito ambiental, vamos agora às famosas duas questões para encerrar o nosso vídeo. Então vamos lá, turma, a primeira questão caiu no exame 12 da ordem dos advogados do Brasil. Vamos lá, exame 12 da UAB. O Estado Y pretende melhorar a qualidade do ar e da água em certa região que compõe o seu território, o qual é abrangida por quatro municípios. Então o Estado quer melhorar a qualidade da água e essa região abrangida por quatro municípios. Considerando o caso, assinale a alternativa que indica a medida que o Estado Y deve adotar. Vamos lá. Letra A. Instituir região metropolitana por meio de lei ordinária, a qual retiraria as competências dos referidos municípios para disciplinar as matérias. Certo e errado? Errado, turma. Claro, isso contraria a Constituição Federal. B de bola. Por iniciativa da Assembleia Estadual, editar lei definindo a região composta pelos municípios como área de preservação permanente, estabelecendo padrões ambientais mínimos de acordo com o plano de manejo. Também está totalmente equivocada a questão. Contraria aí a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 69.38 de 81. Letra C, turma. Editar lei complementar de iniciativa do governador do Estado, o qual imporá níveis de qualidade a serem obedecidos pelos municípios, sob controle e fiscalização do órgão ambiental estadual. Também está equivocada a alternativa C, turma. Alternativa D, incentivar os municípios que atingirem as metas ambientais estipuladas em lei estadual por meio de distribuição de parte do ICMS arrecadado nos limites constitucionalmente autorizados. Certo e errado é devidado. Correta, se você não percebeu, o que o Estado Membro pode incentivar os Estados a atingirem esses níveis. Desculpa, o Estado Membro, vai incentivar os municípios, melhor dizendo, a atingirem esses níveis. Para que, turma? A troco do quê? A troco de incentivo fiscal. Como que é o nome desse princípio, professor? Protetor Recebedor. Então a letra D e dada é a correta, com base no princípio do protetor recebedor. E a segunda questão, turma, exame 10. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio. Letra A, da precaução. Letra B, da prevenção. Letra C, da vedação ao retrocesso. Ou letra D, do poluidor pagador. Se você não percebeu, eu vou te dar a resposta de novo. Eu vou ler e denunciar, olha, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para certas atividades. Se o próprio legislador exigiu, significa que ele tenha o quê? Certeza do dano. E se ele tem certeza do dano, qual é a alternativa correta? É a B de bola. Princípio da prevenção. Certeza, prevenção. Incerteza, precaução. No caso da certeza, B de bola é a resposta correta. Princípio da prevenção. Turma, uma vez mais agradeço a sua confiança. Me despeço aqui, professor Tiago Pérez. Aguardem aí o sexto vídeo, que será sobre o CDC, sobre a lei 8078 de 90, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Até lá, galera. Fica com Deus e continue estudando. Não desiste. Fala. Fala.